Bom, a gente repara aí, né, porque tá no mercado de maneira muito frequente, que as pessoas, elas evitam, não sei por que motivo, fazer test drive. Fazer test drive é importantíssimo. Vamos lembrar que o carro, ele é um bem durável, ele é caro demais e não é hora de errar. Então, com tantas opções no mercado, você só vai saber se aquele carro realmente te serve se você fizer test drive. Aliás, eu tenho o hábito de dizer, às vezes, que se aquele carro que você quer comprar estiver em locadora, loca ele um final de semana, vê se ele cabe na tua garagem, vê se ele atende as suas necessidades, porque durante a semana você anda sozinho, mas às vezes, de final de semana, você leva a família toda, vê o que a família acha do carro, né, afinal de contas, são passageiros desse bem também. E test drive não é para ser feito só em veículos, zero quilômetro. Principalmente, quando o carro é usado, você tem sim que avaliar, testar, sentir o cheiro do carro, sentir ali, se ele te oferece a segurança, conforto, a economia que você deseja. Combinado? Sou o César Urnani, para o CBN Motor.